E aí, gente, hoje a gente vai falar sobre o filme Old Boy, de 2003, e eu também vou fazer um parênteses com o de 2013, que foi um remake americano, que não foi muito legal. Eu acho que eles só, sabe, perderam grana ali e tempo, e coitados dos atores. Então, o original é muito bom, é muito melhor. Ele é um filme, assim, com um plot twist gigante, que foi isso que chamou minha atenção. Eu sempre quis assistir ele por causa do plot twist, que sempre falavam, nossa, muito bom. E tem... ele é uma... ele tem três filmes. Rei de Vingança e, se eu não estou enganada, Mister Vingança também. E é tudo numa sequência, assim, 2002, 2003, 2005, enfim. Esse filme do Old Boy, ele segue o Daisu, que ele é uma pessoa... Já começa o filme, assim, um cara quase caindo de um telhado, e tu já fica meio... O que é isso, sabe? O que vai acontecer? Tu já está meio perdido ali. E aí, aparece o Daisu numa cadeia, bem bêbado, assim, e tu já fica meio, sabe? O que está acontecendo? E vem o amigo dele, e tira ele dali, paga a fiança e tal. E, de repente, esse homem some, sabe? Ele sumiu. Quinze anos se passaram, e isso já aparece, mas depois eles vão voltando pra ir contando a história. E o Daisu está preso num... um prédio esquisito, assim, que não explica muito bem, não parece uma cadeia. Mas é tipo um prédio, que aí ele está ali em cativeiro, e ele vai ficando meio doido, assim, porque ele só pode comer tal coisa, e aí... Tá, ele até é um apartamento bom, relativamente, assim, mas ele não podia sair dali, ele não tinha contato com ninguém, eles botavam até um negócio pra eles dormirem de noite, um vapor... Até que ele tem a brilhante ideia, depois de se passar muitos anos, de tentar cavar um buraco e fugir daquilo ali. Aí ele tenta cavar e treina, por quinze anos ele começa a treinar e vira, tipo... Parece que o ator perdeu uns cinco, sete quilos, assim, ficou bem mais em forma do que no começo do filme, nessa transição. E esse filme tem várias peculiaridades e coisas interessantes de como ele foi gravado também, que eu vou contando aí. Então, ele consegue fugir e tentar descobrir, porque ele até então não sabe o que que ele estava fazendo ali, que mal ele fez pra alguém que ele ficou preso ali, sabe? Ele tinha a mulher dele, tinha a filhinha dele pequena e ninguém entende, né? O cara simplesmente foi raptado, sumiu. E aqui, eu vou começar os spoilers, então, se tu não assistiu, para o vídeo aqui. Se quer ouvir os spoilers, continue. Então, os spoilers são muito tensos, porque ele começa numa reviravolta, que já dá um plot twist ali, a tentar descobrir, só que os caras que deixaram ele preso ali, estão sabendo do negócio, estão seguindo ele e estão tentando direcionar ele pra o que ele precisa descobrir. Só que ele acha que tá fazendo tudo, né? De livre e espontânea vontade. Então, o spoiler final, que é o plot twist maior, que ele descobre que, na verdade, o cara que tá por trás de tudo é um ex-colega dele de escola, que é o Lee Hu, o Jin, não sei como é que se fala. E ele vai tentando lembrar, tentando lembrar, ele não consegue lembrar de nada, porque nada marcou ele essa época do ensino médio. E aí que ele começou a ligar um ponto com o outro, e ele lembrou que uma moça se suicidou na época do colégio, e esse irmão disse que era culpa dele, né? Do Daissu. Então, ele começou a pensar, mas minha culpa, por quê? Recapitulando. O cara enlouqueceu e ele tentou, tentou, tentou encontrar o porquê que essa guria tinha se matado, o que que ele tinha feito até que deu um estalo nele. E ele lembrou que ele assistiu o irmão, beijando a irmã numa sala de aula, e a irmã teve sempre uma forma de ser, assim, santinha, e não fazia nada e tal, só que aí ele viu os dois se beijando ali, né? E aí ele espalhou pro colégio, que ela era uma vadia. Só que isso, pra ele, não fez muita diferença, né? Só que aí a guria achou que tava grávida do irmão, e resolveu se matar. E o irmão sabia disso, o irmão até tava junto e tal. E aquilo ali deixou esse guria, assim, enlouquecido e com uma sede de vingança, que ele conseguiu fazer, eu acho que é a pior vingança do mundo. Porque o que que acontece? Ele raptou o... 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 Daissu... 15 anos atrás, certo? 15 anos atrás, a filha dele tinha uns 4, 3 anos, certo? E aí ele fez uma coisa, assim, ele ficar hipnotizado, e fez a filha dele ficar hipnotizada também. Que quando eles se encontrassem, eles iam se apaixonar um pro outro. Então, realmente, o Daissu chegou lá no restaurante, e encostou numa garçonete, que era, coincidentemente, a filha dele, mas ele não sabia, se apaixonou, os dois ficaram apaixonados. E então, quando ele diz isso, que... Sim, você está amando a sua filha, é o plot twist, assim... E aí a pessoa fica, meu Deus, eu não acredito! Porque eles mostram eles tendo relações, e mostram eles apaixonados e tal. Então, aquilo ali explode a cabeça de qualquer um. E, nossa, acontece muitas coisas, muitas coisas. E no finalzinho também tem outro plot twist. Então, eu achei o filme muito bom, assim, porque no fim, no final, isso me chamou muita atenção, porque ele achou melhor ser hipnotizado de volta pra esquecer que era filha dele, do que saber que era filha dele e se separar. Então, nossa, né? Enfim... Uma peculiaridade do filme é que ele teve que comer... Tem uma cena que ele come um polvo vivo, e ele teve que comer umas três vezes o polvo pra conseguir gravar direitinho. E toda hora ele rezava, assim, ele comia e rezava por causa da religião e tal. Então, sim, ele comeu um polvo vivo no filme. E tem uma cena também que ele tá lutando, que é uma coisa que o cinema usa bastante, assim, que passa um carrinho filmando. E eles fizeram aquilo ali sem cortes. Então, eles demoraram bastante pra conseguir acertar todos os socos, e é muito legal de assistir, assim, dar um diferencial. E... E sobre o remake que os Estados Unidos fez, né? Como sempre, descobri que os Estados Unidos copiam todo mundo é México, eles tentam mostrar, tipo, ah, o meu vai ser melhor, mas não é bem assim. Eles perdem muito da propriedade do filme, eles simplesmente copiaram. Eu olhei esse filme e ele é completamente igual, mudou uma coisinha de nada. Aí tentaram apelar, assim, pra, tipo, um galã, que é o Josh Brolin, que é famoso por ser galã, e a filha dele é Elizabeth Olsen. Então, tentaram, tipo, ah, fazer um casal ali pra chamar a atenção. Mas o filme não funciona. Eu vi várias críticas que a maioria das pessoas que assistiram não gostaram. Enfim, eu acho que esse não vale muito a pena. É isso, assim, que eu posso falar desse filme. É bem intenso. Eu tô querendo ver essa trilogia de vingança fazia tempo. E eu vou assistir os próximos e trazer pra vocês.